E aí, galera? O vídeo de hoje tem tanto assunto, que não vou falar mais nada, e vou pular direto pro AKPZ. Aproveitem. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Games Sem Mimimi, sua série de vídeos com opinião sobre games, bate-papo, enquetes, notícias, análises e muito mais. Esse vídeo é especial, porque nele a gente está comemorando o nosso canal mil inscritos, os primeiros mil inscritos, tomara que sejam muitos e muitos e muitos e muitos mil inscritos aí pra frente. Mas eu agradeço aí você, que já é inscrito do canal, e peço a você que não é, pra fazer parte dessa família do canal AKPZ. Obrigado a todos vocês que assistem aos vídeos, que assinam o canal e que nos acompanham. Valeu, galera! Em especial, um grande abraço pra dois espectadores assíduos do nosso canal. João Tarso, de 14 anos, lá do Rio Grande do Norte, e o Carcux Rua, eu não sei pronunciar muito bem, lá de Santana do Livramento, lá no Sulzão, fronteira com o Uruguai. Valeu, um abraço pra vocês dois aí, galera! Agora vamos direto ao mundo dos games, com a pergunta que a gente deixou no ar no vídeo passado. Quem assistiu lembra, a pergunta é a seguinte, Battlefield ou Call of Duty? A pergunta foi do grande Beto Mix, e eu passo a bola pra vocês, o que vocês acham? Sei que o canal é mais voltado pro FIFA, a maioria dos vídeos, a imensa maioria dos vídeos é de FIFA, mas eu curto muito jogar um joguinho de tiro em primeira pessoa, e jogo esses jogos há muitos anos. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, eu sei que a maior parte das pessoas que assistem o canal também gostam de um joguinho de tiro. Então, ó, comenta aqui embaixo, por favor, Battlefield ou Call of Duty? A minha opinião vai dar merda. Ah, vai dar merda. Bom, eu não vou fugir, não. Em primeiro lugar, olha só, eu joguei todos os jogos da série Battlefield. Battlefield, desde o primeiro ano, lá em 1942, era o Battlefield 1942, que foi lançado em 2002. Joguei todos eles no PC, sempre joguei no PC. Já joguei na casa dos amigos e tal, em outras plataformas, mas eu jogo no PC, jogo de tiro. Parece que foi ontem que saiu o BF42, mas já faz 13 anos. O João Tarso aí, que a gente falou, tem 14 anos, tinha um ano de idade quando ele saiu. E eu que já sou um pouquinho mais velho, lembro muito bem. Me apaixonei pelo BF, Battlefield, por causa do multiplayer. Jogar de tanque, avião, bazuqueiro, médico, sniper, andar de jipe, explodir as coisas. Tudo isso, todas essas coisas, junto com um monte de desconhecidos ao mesmo tempo, porra, me fascinava, cara. Já o Call of Duty, eu comecei a jogar no 4, Modern Warfare. Me amarrie muito no jogo e achei a campanha do cacete. Comparado com a do BF, que em vários nem existia, o Battlefield 2, por exemplo, não teve campanha. O single player do Battlefield 2 era você jogar os mesmos mapas contra o computador, em vez de jogar contra a gente. Ou seja, não tem a mínima graça. Eu fui jogando todos os CODs seguintes, os Call of Duty seguintes. Tenho mais de mil horas no multiplayer dos CODs, mas eu sempre gostei mais do Battlefield. Por quê? Essa é a grande questão. Porque a campanha do COD é muito melhor do que a do Battlefield, não tem dúvida. Mas, o que eu gosto mesmo é de matar inimigo controlado por gente. No joguinho, a graça é você matar um inimigo que alguém está controlando. Que você pode enganar, que você vai ter que se esforçar mais. E não é uma coisa pré-programada, que sempre é meio chata. E aí, foram passando os anos, eu fui jogando os CODs, os Call of Duty, e depois que o Black Ops foi exatamente igual ao Modern Warfare 2, só mudava umas arminhas, umas skins, mas o fundo, no fundo, no fundo, era o mesmo jogo. E aí, por isso, eu desisti. Enchi o saco. Ó, mas não digam que eu não joguei de lá pra cá, não. Porque eu joguei todos os CODs subsequentes na casa de amigos. E sempre vi como eles funcionavam. E muito, 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 muito parecidos com todos os seus antecessores. Desde, mais ou menos, do Modern Warfare 2, que foi o último que teve grandes inovações. Especialmente pelo seguinte, eu curto mesmo, como eu já falei, o multiplayer. E o multiplayer do COD tá sempre igual. Já o multiplayer do Battlefield, que não sai todo ano, então tem mais tempo pra eles bolarem e implementarem modificações, é mais legal, é mais divertido. Pelo menos, na minha opinião, é claro. Aqui estamos num vídeo de opinião. Além do mais, o Battlefield tem veículos. E pra mim, isso faz uma enorme diferença. No Battlefield, você joga de vários tipos de helicóptero. Você joga de tanque, você joga de APC, que é um veículo blindado. Você joga de barco, de avião, de jipe. Você usa fuzil, bazuca, explosivo. E você explode realmente as coisas. As coisas desde o Battlefield 3 e agora no Battlefield 4, de uma forma muito mais intensa, as coisas quebram. As coisas explodem. As coisas caem. As casas desmoronam. As paredes vão pro caralho. Você usa lança-granadas. Você usa um monte de coisas. Você pode jogar no chão ou nos veículos. E sempre são vários modos de jogo que te permitem variar muito. Garante que você vai jogar várias vezes, várias vezes esse jogo. No Call of Duty, o foco é exclusivo na infantaria. Os mapas são bem menores. A coisa é bem mais frenética. Mas se você fala assim, as capas eu gosto, é um jogo de tiro bem frenético, com muito movimento o tempo todo. No Battlefield existem modos de jogo que te permitem isso. Jogos com mapas bem menores, bem reduzidos, foco em infantaria e tiroteio o tempo todo. Mas no Battlefield você tem modos de jogo em que o que mais importa é o team play, ou seja, o jogo em equipe. E não necessariamente só quem mata mais. Ah, esse cara aqui mata muito no time dos caras. Mas o nosso time tá mais organizado, tá fazendo os objetivos e por isso a gente vai ganhar. É esse o estilo de jogo que eu gosto. Por isso a resposta é muito simples. Qual o melhor? Pra mim, Battlefield, sem dúvida nenhuma. Muito melhor. Apesar da EA acabar lançando o jogo sempre, sempre com muitos bugs, muitos rinhos, defeitinhos. E você sabe que até tem uma galera que chama o Battlefield, e são jogadores de Battlefield, eu mesmo me incluo nisso, chama o jogo de bug field, ou bug field, de tanto bug que tem. Vai passando o tempo, eles vão corrigindo os bugs. Eles deveriam era lançar o jogo sem bugs, mas não é o que acontece na prática. Outra coisa, como eu já disse, a campanha do Call of Duty é bem melhor, sempre. Eu não gosto de campanha, não ligo. Acho que o jogo de tiro, a graça é o multiplayer. Então, pra mim, não faz tanta diferença. Eu só jogo a campanha pra dizer que eu joguei. Pra não dizer assim, ah, você não zerou o jogo? Ah, tá bom, fui lá, zerei o jogo. Mas como a graça de todos os FPS, que são esses First Person Shooters, jogos de tiro em primeira pessoa, pra mim, é o multiplayer, o BF é imbatível. Aliás, aproveita e dá uma olhada aqui, ó, na análise que eu fiz do beta, do Battlefield Hardline, que é o próximo que vai sair agora. Vamos ver se é tão bom assim. Confere aqui em cima. É só clicar. Agora, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de decepção. Por quê? Olha aqui, ó. É isso aqui. Todo mundo tava esperando que o The Order 1886 fosse ser um jogão. Os sites especializados, todo mundo empolgadíssimo. E, na verdade, não foi nada disso. O jogo é curto. É muito preso nos trilhos. Você não tem muita liberdade de fazer as coisas. Você tem que ir seguindo aquilo ali, aquela história, aquelas ruas, aquelas coisas o tempo todo. Muito pouca liberdade. Tem uma jogabilidade muito mais ou menos. Peca porque tem muito daquelas cenas em que você aperta o botão. Aparece assim, uma luta, e aí você aperta o botão. E aí vem outra coisa, e aí você aperta o outro botão, conforme vai aparecendo na tela. E isso poderia ser feito de outra forma. Tem muita cutscene. Cutscene são aquelas cenas de filme mesmo, em que você não faz nada, só assiste o jogo. Aliás, em certos momentos, mais parece um filme. Um filme muito bonito. Sem dúvida nenhuma, os gráficos são maravilhosos. Mas um filme no qual você interfere de vez em quando. E não era essa, eu acho, a proposta, a ideia que veio passada no jogo. Esse tipo de decepção, que acontece com muita frequência em muitos jogos cheios de hype. Se você não sabe o que é hype, é aquela falação, aquele burburinho, todo mundo elogiando o negócio. Vai ser foda, vai ser foda, antes de lançar. E nem sempre o jogo é tão bom quanto o hype dizia que ia ser. Então eu digo para vocês, não comprem jogo na pré-venda. Por dois motivos. Primeiro, os caras apressam o lançamento dos jogos atualmente. Porque o pessoal sai comprando e foda-se. Ninguém quer saber se o jogo está certo, se o jogo está terminado, se o jogo tem bug. Nego já vai e compra na pré-venda. Isso gera um enorme problema. Porque as empresas não estão nem aí, porque elas já recebem um dinheirão na pré-venda. Então, não compra na pré-venda por isso. Para ter menos bug, para ter menos problema. E para os jogos serem melhor produzidos. O outro problema é que você pode não gostar, simplesmente. Você pode não gostar do jogo. E se você for seguir pela galera do marketing, de antes do lançamento, você só vai ver elogios. Todo mundo falando que o jogo é foda, que o jogo é maravilhoso. E aí, meu amigo, você vai comprar e pode se dar mal. Se você dá valor ao seu dinheiro, não compra na pré-venda. Compra. Pode ser no primeiro dia. Mas espera sair uma análise com gameplay. Você precisa ver o jogo. Como é que o jogo é jogado. Esse jogo me agrada. Esse tipo de jogo é legal. Para mim. Não para o cara. Para mim. É isso que você tem que pensar. Se você pensar bem, muitas vezes você vai economizar um dinheiro. Um jogo que você iria gastar à toa. E que você pode fazer outra coisa com esse dinheiro. Até comprar um jogo melhor. Bom, hora de falar de FIFA. Estão faltando ainda seis meses para sair o FIFA 16. Que costuma sair em setembro. Mas já dá para a gente pensar o que a gente gostaria que saísse no FIFA 16. Que inovações que a gente gostaria que tivesse no FIFA 16. Está aí um bom outro assunto para vocês comentarem aqui embaixo. O que vocês gostariam que entrasse. Que a IAC e a IA pudesse ouvir vocês falando. O que vocês gostariam que estivesse presente no FIFA 16. Eu tenho sete desejos. Sete. Que eu gostaria que a IA realizasse para o FIFA 16. Sei que ela não vai fazer quase nenhum deles. Mas eu gostaria. E eu vou dizer para vocês quais são. Em primeiro lugar. Uma das coisas que mais me irrita. Poder escolher o local. A posição de cada jogador do seu time. Nas jogadas de bola parada. Não estou nem falando de criar uma jogada ensaiada. Que nem dava para fazer na arena. Nos FIFA's anteriores. Você armava a jogada. Posicionava cada jogador. Não estou nem falando só disso. Isso era legal. Mas não é nem disso que eu estou falando. Mesmo nas jogadas prontas. Do time. No posicionamento da defesa. Num escanteio. Ou no ataque. Você tem que poder escolher. Nessa formação aqui. Quando o meu time estiver para bater o escanteio. Para receber o escanteio. E os jogadores forem esses. Eu quero que esse fique aqui. E esse fique aqui. E esse fique aqui. Não precisa nem mudar o lugar. Mas dentro daqueles lugares já prontos. Você escolher quem é o corno que vai ficar. Por que isso? Por que? Eu vejo milhões de vezes. Você defendendo com o Barcelona. Um escanteio. E o Piquet na ponta. No bico da grande área. Fazendo sei lá que merda que ele está fazendo ali. Que ele tinha que estar dentro. Lá perto do goleiro. Para atirar de cabeça. Ou então. Na hora. Na marcação. Você vê o Messi marcando o CR7. Isso está errado. Isso está errado. Tem que haver uma priorização. Nem que seja assim. Os meus melhores cabeceadores vão marcar. O melhor. O segundo melhor. O terceiro melhor cabeceador dele. E não é só o melhor cara que tem mais heading. Que tem mais cabeçada lá no atributo. Que esse cara. Como acontece no Real Madrid. Por exemplo. O Marcelo tem um bom heading. Só que ele é um tampinha. Aí você vai botar ele. Para marcar um cara alto. O cara pode ter cabeceado. Mas vai ganhar dele na cabeçada. E vai meter o gol. Então não adianta porra nenhuma. Além disso. Tem que saber. Quem que vai puxar a porra do contra-ataque. Por que que eu não posso botar sempre o Cristiano Ronaldo lá na frente. Para puxar o contra-ataque. Já que ele é o mais rápido do Real Madrid. Por que que eu não posso botar sempre o jogador que eu quiser. Foda-se. É isso que eu gostaria. É o número um. Segundo. É uma besteira. É uma firula. Mas é uma coisa que eu ia gostar muito. No FIFA. O jogo. Anotar. Em alguma coisa. Em alguma estatística. Dentro lá das suas opções. O número de jogos que você fez com cada time. Por exemplo. Joguei 513 partidos com o Real Madrid. 200 e poucas com o Barcelona. 400 e tantos com o Chelsea. Anotar. Anotar. Fiz tantos gols com o Cristiano Ronaldo. Tantos gols com o Messi. Tantos gols com o Schurler. Tantos gols com não sei quem. Anotar. Ter isso guardado. E isso é uma parada bem legal. Eu gosto de estatísticas. E em jogo de futebol. Estatística é um negócio legal. Além disso. Você pode. Podia até lá. No FIFA Ultimate Team. Você fez tantos gols com jogadores X. Porque. Você fica marcado só na cartinha atualmente. Mas se você trocava a cartinha. Se tinha um Cristiano Ronaldo. Vendeu um para o outro. Tinha que ter isso guardado lá. Isso é muito legal. Número 3. A volta dos times brasileiros. Pelo amor de Deus. Dá um jeito aí. Contrato. Arruma um. Sei lá o que. Para resolver esse problema contratual. E traga os times brasileiros de volta para o FIFA. E o número 4. Os estádios brasileiros. Até porque. Se eu não me engano. A EA tem. Todos os estádios da Copa. Por exemplo. Ela já tem. A licença. Então usa. Porra. E vai jogar. Vai ter um jogo. Porra. Licencia os estádios aqui. Não deve ser tão caro. A parada é bacana pra caramba. Gostaria que tivesse. Número 5. Essa é foda. Melhoras na inteligência artificial. Ou melhor. Na burrice artificial dos jogadores. Quer ver uns exemplos? Olha só. Você está marcando. Final do jogo. Você está tentando empatar. Ou tentando virar o jogo. Está no ultra ataque. Está no pressão total. E o jogador. Cai no chão. E fica lá. Ah. Eu vou levantar devagarzinho. Não. O jogador nessa hora. Ele tem que levantar. Catando cavaco. Sai correndo. Não pode. Ficar dessa forma. Não pode. Ficar igual. No início do jogo. O jogador tem que mudar. Dependendo da. De como está o time. Ele não pode sair pra buscar a bola na lateral. A dois por hora. Quando o time está tentando atacar. Que nem um maluco. Outra coisa. Que acontece comigo direto. A bola está saindo. Foi chutada pelo seu adversário. Ela está saindo. Olha aqui. Ela está saindo aqui. E aí. O seu jogador que está sozinho. Sozinho. Ele vem correndo. Aí você bota pra trás. Não. Filha da puta. Não. 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 Não vai na bola. Não. Deixa sair. Deixa sair. Você bota pra trás. Você tenta trocar o jogador. Ele vai lá. E toca na bola. Só pra ela sair. E a bola vai pro adversário. Pelo amor de Deus. Tem que parar com essa merda. Caralho. Goleiro mongol fazendo merda. Vocês olharem. Se vocês não viram o meu vídeo. Com o mais bizarro que eu já tomei. Dá uma olhada aqui. Essa coisa mais assustadora. Que já aconteceu na minha vida no FIFA. Porra. Isso não pode acontecer. E outras bizarrices. Se você ver nesse outro vídeo aqui. Olha. Esse foi o que eu fiz. Olha o que aconteceu. Que merda. Que merda. Outra coisa. Você aperta o X. No Playstation. Ou A. No Xbox. Quando o seu jogador está na marcação. Tem a área. O cara está vindo por aqui. Está entrando pelo lado da área. O seu marcador. O seu jogador está aqui. Aí o que você faz? Você aperta o X. Para ele se aproximar. Ou A. Dependendo do videogame. Para ele se aproximar do cara. E cercar. O que o jogador faz? Ele sai correndo. Para fora da área. Para fora da área. Ninguém é reta que nem um maluco. Aí o cara fica com o caminho todo livre. E faz o gol. Caminho inteiro livre. Isso não pode. Se você aperta X. Ou A. No Xbox. Para marcar. O cara tem que se aproximar do jogador. E é da bola. Outra coisa que acontece direto. Você aperta o bola. Ou o B. Para fazer a marcação. Aquela jogada que o cara está entrando ali. Chegando perto da sua área. Aí você aperta o bola. Para o seu jogador dar uma entrada. Dar um tackle. Como chama em inglês. Aquela mete o pé no meio da bola. Não é o carrinho. Tenta tomar a bola. Aí. O que acontece? O seu jogador segura a camisa do cara. E o cara vai para dentro da área. E o seu jogador no lado. E você só apertou uma vez o bola. Ou o B. E você só apertou uma vez. E ele vai indo. E o cara vai indo. E o jogador vai puxando a camisa assim. E aí o cara entra na área. Cai. É pênalti. É pênalti. Toda vez. Com essa merda. Você pode ter apertado o botão. Cinco metros antes da área. Se o cara está na direção da área. O seu jogador vai ficar segurando. 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 E vai ser a porra do pênalti. Tu vai tomar o gol. Pelo amor de Deus. Tem que ter um cancela. Não. Não. Não puxa a camisa dentro da área. Não. Tem que ter um botãozinho. Então. Até ver a merda que você está fazendo. Você apertar fora. Ele não puxar dentro. E não sei se vocês já repararam. Mas muitas vezes. Você faz isso. Lá no meio de campo. Ele está puxadinho na camisa. E solta. Agora. Lá dentro da área. Ele segura na camisa. Até o cara cair. Rasgar a camisa. Puta que pariu. Número seis. Fim do handicap. Pelo amor de Deus. EA Games. EA Esportes. Para com essa porra. Se o time é melhor do que o outro. Foda-se. Foda-se. Deixa o time melhor ser melhor. E o pior ser pior. Faz parte. Não adianta você pegar o Real Madrid. E botar para jogar com o Olaria. Aqui do Rio de Janeiro. Vai ser uma paulada. Não adianta. Ninguém vai ver uma mão divina. E falar assim. O Olaria. Você vai jogar melhor. Não. O Olaria vai tomar um saco. E vai tomar um saco. Até os jogadores cansarem de fazer gol. Agora. Se no FIFA. Um time melhor. É bem melhor. O outro é um pouco pior. Ou bem pior. E a EA ajuda os jogadores desse time a acertarem o passe. Esse aqui. Merdinha aqui. Esse merdinha aqui. Acertado. Dar o passe melhor. Dar o chute melhor. Dar a entrada melhor. Correr mais. Para que eu vou comprar um time caro? Especialmente no fute. Para que a EA? Para assinar o atestado de otário. Então. Acaba com a merda do handicap. Sete. Por favor. Olha só. No fute. No Ultimate Team. A gente pode pegar o Messi. Ou melhor. O Soares. Atacante. Atacante brabão. Lá na frente. Você pode pegar as cartinhas. E passa botando ele. De atacante para segundo atacante. De segundo atacante para meia. De meia para meio de campo. De meio de campo para volante. Você pode fazer isso. O Soares pode jogar no time de volante. Ao mesmo tempo. O. Sei lá. Luiz Gustavo. Pode ser o atacante do time. Que você também pode ir passando. Agora. Você não consegue trocar. O William. Que no ano passado. No FIFA 14. Era um ponta esquerda. Para a ponta direita. Que no FIFA 15. Ele é ponta direita. Você não consegue fazer isso. Trocar de lado. Tantos jogadores. Tantos. 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 Que jogam nas duas alas. Que dependendo do jogo. Jogam numa ala. Dependendo do jogo. Jogam na outra. Por que que não pode trocar de lado. E outra. Davi Silva. Já foi. Meio campo. Meia. Já foi. Ala esquerda. Por que que não pode pegar o cara. Que está no meio campo. Um meio atacante. E botar ele na ala. Por que que não tem a cartinha. Para transformar. Nem que seja rara. Nem que seja raríssimo. E cara para cacete. Por que que custa. Por que que não pode pegar o Davi Luiz. Que é zagueiro. E botar ele de volante. Onde ele joga no Chelsea. Tantas vezes. O Lahn. Philippe Lahn. Lateral. Meio campo. Da seleção alemã. E do Bayern. Por que que não pode. Trocar ele. De uma posição para outra. Com a cartinha. Por que. Qual a explicação. Não tem explicação. Então. Meu desejo era que tivesse cartinha. Para mudar qualquer. Um para qualquer posição. Nem que você tivesse que gastar um trilhão de cartinhas. Então vamos dizer. Para você pegar o seu lateral direito. E botar ele na ponta esquerda. Você ia ter que pegar uma cartinha para botar ele para o meio. Depois uma cartinha para a esquerda. Depois uma cartinha para a frente. E assim por diante. Você ia gastar uma grana. Mas seria possível. Eu acho que isso é bem razoável. E agora a gente. Faltam só duas coisas para a gente encerrar o vídeo. Número 1. Dizer que no próximo vídeo. Nós teremos um embate ainda mais duro. E ainda mais polêmico. Do que. Battlefield. Contra Call of Duty. Você já sabe. Você já sabe. No próximo game sem mimimi. FIFA. Contra. Pass. Hum. Fiquem ligados. Não percam o próximo vídeo. Número 2. Mas que game é esse? A nossa sessão inaugurada no vídeo passado. Traz um jogo novo. Na verdade não é novo. Mas um outro jogo. Para vocês analisarem. Para vocês conhecerem. Para vocês serem apresentados. Porque é um jogo muito legal. Um jogo barato. E um jogo que pouca gente conhece. O nome do game é The Binding of Isaac. A portuguesando. Para quem não saque inglês. Binding of Isaac. É isso. O jogo é muito legal. Vocês vão conferir agora. Valeu. Até a próxima. Mas que game é esse? Galera. Binding of Isaac. É um jogo. Bem divertido. Que vou mostrar para vocês. É um jogo indie. Com gráficos estilizados. Que lembram o desenho. De uma criança pequena. É um jogo. De exploração de fases. Com bastante ação. Você atira com as lágrimas. Do seu bonequinho. E vai pegando itens. Para melhorar suas habilidades. No final de cada fase. Rola uma luta contra um chefão. O jogo não é muito fácil. Já que quando você morre. Tem que começar tudo de novo. Por outro lado. Isso é um desafio bacana. Não há uma forma única de passar das fases. E os mapas são diferentes a cada vez que você joga. O que aumenta incrivelmente o número de vezes que você vai querer jogar de novo. Aos poucos. Você vai destravando outros personagens para jogar também. Além disso. O jogo não te explica para que serve tudo. E nem como destruir cada coisa. O que faz com que sejam necessárias várias tentativas e erros. Para assistir ao Kpz. Jogando esse jogo do início ao fim. Basta clicar aí na tela do vídeo. E é isso. Assine o canal. Siga nosso Twitter. Curta nossa página do Face. Dê joinha no vídeo e compartilhe com os amigos. Não esqueça de responder as perguntas do Kpz aí nos comentários. Battlefield ou Call of Duty. E quais seus desejos para o FIFA 16. Até a próxima.